É isso, vambora la fé, é isso, vambora la fé É o mundo do porra Ai caralho 10 minutinhos fingindo tá na pista porra, peita nó Se é a tropa do sábio tá na pista, menino rei Curte e compartilha, vamo começar do jeito certo Moleque G, moleque na foda MD Moleque DG tá aí, LD, Lomurada Ô Júlio e o Coco tamo junto, nosso monstro de aniversário Pô bora, pô Toda a tropa do menino rei, pô É fim de ano, nós tá embrasadão Vai tomar É o babá voar Tudo começo, tudo começo, tudo começando hein Olha só, uma coisinha que eu dei pra vocês aqui Não esperem nada de mim, foda-se caralho Nós tá na pista, caralho Pô bora Pê com, pê com, pê com, pê com o menino rei Música Coisinho Música O RT, o RT, vai socando tachota Mãe abre, vai soca tachota O Lourenco, pelo bando, maurinho O Mari vai socando tachota Fujo do coco que soca tachota O Coletão vai so Verf Tá focado, tá focado Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa filha da puta Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa filha da puta Tá ainda reta, bebê, Cris Pique tá na pista Moleque lá fora e me dê pras foda Fim de ano, porra Vambora Olha só, olha só Oi, essa é a tropa do sábio que só tem menor, putão Tá comendo a piranha que vem lá dos alemães Putarinha com crime, eu sei que tô gosta Essa é a tropa do sábio, aonde só tem putão Mano poise, salvatão, o lafão, salvatão Tá comendo a piranha que vem lá do... É vitável, salvagão, um dourinho, movadão Tá comendo umas piranha que vem lá dos alemãs Os caçadores de polícia, que vocês sabem quem é Sempre contra o Estado, mas nunca Trampa do sábio tiroteio, o cabrabo da cidade Tá com a bala do civil, o está aqui também negra Aproveita esse é o momento, tu tá com a troca do sábio Pode ir com a troca do Pose, e a joga, e a joga, e a joga, e a joga É o Menosinho de Roda, é o Baba Voz, porra É o Pezica, porra Se essa no estourar, eu mudo o meu nome, porra Alô DG, olha só Alô G, alô Tique Grau, tamo junto, alô G, porra Tropa do 2-4-4 tá na pista, caralho Da pista cortando de giro, o Menosinho te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 2-4-4 2-4-4 2-4-4 2-4-4 Da pista cortando de giro, o Menosinho te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 Torre, torre, te matau Torre, torre, te matau Piquezinho de Laval Tibuzi, tibuzi, tibuzi Ela é a Maria 2-4-4 2-4-4 Só que é o Menosinho aqui da Grau 2-4-4 Que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4 Que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4 Torre, torre, te matau Torre, torre, te matau Piquezinho de Laval Cada pista cortando de giro, o Menosinho É isso, porra, tá na pista 10 minutos de fim de ano Só tá começando daquele jeitão Alô, tropa do PZ, daquele jeitão Alô, RD, alô, RW, alô, Lourinho, Mauricinho, Arim, Júnior, Coco Sou o Betão, alô, Tiza, alô, de gato, alô, Leão Alô, do Nordeste, alô, Casca Aquele pique do moleque, lafão, porra E é Paulo, o cu, ninguém tiver parado, vai tomar Tropa do PZ Tropa do PZ Tropa do Mantém Tropa do PZ Onde fora o aparelho do corpo Onde o peça de la coche Onde joga o morar no conjunto Onde joga o pirango iPhone E isso que é foda Ela se envolve E joga a piranha e já forte Essa é a tropa do menino rei Que hoje a gente toca forte Onde se ela sopa o do lado dele E essa novia Te amar o fogo da tropa do sábio Te amar o fogo da tropa do sábio Te amar o fogo da patroa do sábio Te amar o fogo da tropa do sábio Onde do pose tá aqui Onde do pose tá lá É a tropa do sábio Te palmeando de todo mundo PZ 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 Só tá por na toa, 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 rapa de quatro Oica, tropa do sábio Prazer, sou o Mano Pose famoso, e Madi Piranha pra Tê, sou o Mano RD Imagem piranha pra ver, eu sou o Mano Arregana e famoso Imagem piranha pra ver, eu sou o Mano Lovinho famoso Imagem piranha, volta na base depois Desse sua vice arreganha Sou o Sorbetão Fã, 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 fã Vira do Jorge São Gonçalo, Alucunhabá, Maranhão, Espírito Santo Vambora, 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 vai tomando Ela forte com o pose, que ele tá de chefe, tá cheio de malote mijando na cara Ela forte com o pose, chefe tá cheio de malote mijando na cara Ela passa caixota na Glock e rajada Passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Passa, volta, vai passando a xerequinha Pudar, perroca, versus vinha Ai caralho É fim de ano pô Vambora, vambora Olha só, olha só, olha só Tropa do sábio tá pras foda Então penta pra tu ver É os cria pelo chefe da relíquia do peito Vambora 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 Ela fica de fato Ela fica de fato Ela toma pirocada da troca do sábio Toma do pose do bando Ela fica de fato Toma pirocada do bando Loureiro, do melba, do tisa e do rd Fica de fato Ela fica de fato Vambora 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 É o tisa R.T. O lorinho R.W. É o tisa R.T. O lorinho R.W. Se é o pique do chum, caralho! Moleque jenta na pista, no BR do chapa! Vambora! Que jeito então! Pra churada! Pra churada! Vambora! Tapadinha! 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 É isso! Vambora, meu fomundo! Tapadinha! Tapadinha! Vai tomar! Tapadinha! Tapadinha! Tem mais foda, merda! É isso, ó! Tapadinha! Não só vai ter muita força! Tapadinha! Vamos começar, vamos começar! Tapadinha! Hoje o quadro é bolando! Mas ele já pega por lado! Ele tem que te pega por lado! Vamos nessa, amor! Quer a troca do saco, vai tomar! É sequência de fato, que o cara é sequência de fato Pega bolado, que o cara é ser ligado Eu não vou ser ligado, que o cara é ser ligado É o mundo do rosto Começa, pulle, começa, começa Putaria com a droga desse bê Ou você pode escolher, ou tu quer fuder com o pose, comanda Rw, comanda o Pz Vambora, vambora, vai camando o Pz É o Pz, 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 é o Pz É isso, vambora, Lafão Ela vem pra fuder, deu melota, já dão de lalá Picararada, desfrutou pesa, do rosto, ela brota pra dar Ela vem pra fuder, deu melota, já dão de lalá Picararada, desfrutou pesa, que é o Rw, Rp Que trabalha, poupa, 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 poupa É isso, vambora lá fora O moleque G chegou pras fodas aí, porra Pras fodas, acabou que o moleque G quebrando tudo, tá? 10 minutinhos fingiando, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Tão descendo, tão descendo, tão descendo, tão descendo Tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré Tem de ré, 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 tem de ré É isso, vambora lá fora Ela faz a posição, 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 posição Vambora a posição mulher, vai tomando de 4, você é mulher que é a solteira Vambora, fingi ano, vai tomando, vai tomando Vambora, vambora Vambora, vambora Diferente de tudo Vambora, vambora é só porrada fica nervoso jogando de quatro te deixa maluco sentando de frente fica nervoso jogando de quatro de quatro pisca xererca quando vê o tarafão pisca xererca quando vê o tarafão Só falada na xereca Só falada na xereca Só falada na xereca V todo,I todas essas cadelas vê eu te pedo um dużo adequate Olha só, Puta que pariu Vem no sapatinho Nós vai tacar Nas puta com o dinheiro do tigre Mas elas querem subir o morro, que eu sou de demor, só quer fuder com os criminosos Mas elas querem subir o morro, que eu sou de demor, só quer fuder com os criminosos Eu tô no QG com os criança e pega gostoso, eu tô do jipe preto ou do coro Eu tô do jipe preto ou do coro Quero menino de Glock, os carinha do momento, me porta corola novo e ainda te come Não se faz de santa que já brota preparada, se pia pelo batom vai dar rola de trem Não se faz de santa que já brota preparada, se pia pelo batom vai dar rola de trem Mas elas querem subir o morro, que eu sou de demor, só quer fuder com os criminosos Não vai pro suco, não vai pro suco, não vai pro suco, não vai pro suco Hoje, hoje eu te pergunto, você que é que é putaria? É o zero zero, né? O zero um, esse é meu mano sábio Esse é papo de mina gostosa, o menor pega bolado Já que tu quer fuder, então vem, já que tu quer fuder Oi, já que tu quer fuder, então vem, já que tu quer fuder Então senta pro PZ, então senta pro PZ Que o PZ é taradão, vai engraver você Então senta pro PZ, que o PZ é taradão, vai engraver você Se amar no fogo da tropa dos sábios, entrar no gabrocentia Se amar no fogo da tropa dos sábios, entrar no gabrocentia Me come no carro, me come na rua Foz gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com fé que abacatece Ai tá doendo, ai tá doendo, filho da puta vai soca lá dentro Aí tá doendo, ai tá doendo, filho da puta vai soca lá dentro Nós dois pelados dentro da piscina, eu vou cê socando a minha bucetinha Esse plاف pl到底 me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Se prepara mulher! Vamo na porra! Vem-vem-vem tá tapar na minha bunda Vem-vem-vais pensando tu botando dentro O som favorito eu ouvir hoje Vem me labedo, vem me labedo, vem me labedo 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 Vem me labedo, vem me labedo, vem me labedo Meu fogo, toma certo, puxo teu cabelo, tu tapa na bunda e tu geme meu fogo Quero brecha pra vaga, brecha por pôr de vagabunda Ai, pai, 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 pai Olha os calica ficando de 4 pra tropa do brechô tomô Olha os calica ficando de 4 pra tropa do poço Olha os calica jogando a tchereca pra tropa do brechô tomô Olha os calica jogando a tchereca pra tropa do brechô tomô E manda, é nóis, comédia É isso minha família, tá na pista, 10 minutinhos da tropa do sábio, da tropa do menino rei Moleque G, moleque lá fora MD, esqueça tudo Vamos começar a brincadeira, é pra parar o planeta, hein caralho Car fofo do menino rei aonde ela sempre fica, piranha aventureira e pica No car fofo do sábio aonde ela sempre fica, piranha aventureira e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemi alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemi alto pro seu soldado Car fofo do menino rei aonde ela sempre fica, piranha aventureira e pica Só que é maconha e pica, roca fofo do sábio aonde ela sempre fica, piranha aventureira e pica E a maconha e pica, roca fofo do sábio aonde ela sempre fica, piranha aventureira e pica Filhotinho do Pozzi, elas não rejeitam Por bebelzinho lá do rodo, tão com o dedo, tá acabado de novo Leva ela lá pro alto, pode avistando o rio todo Elas que é loucura, elas fazem bom Por bebelzinho do PZ, é pitibu sem coleira Filhotinho do Pozzi, elas não rejeitam Filhotinho do Pozzi, elas não rejeitam O Pozzi, o RD, elas não rejeitam MW e o Lourinho, elas não rejeitam Mauricinho e o Ari, elas não rejeitam Vem de todo canto pra fuder com os faixa feita Vem de todo canto pra fuder com os faixa feita Sou letão e o Mano Tiza Ela não rejeitam O Gigato e o Mano Lento Ela não rejeitam É a tropa do PZ, cara O Caixa Ela não rejeitam DJ G, o DJ Lafon Ela não rejeita Vem de todo canto só pra fuder da buceta Vem de todo canto só pra fuder da bufeta Um ponte com o PDI, tu rodo é o preferido Um trans menina, quando chega mais a precaria Começa tu maria Você tem uma vinha aqui hoje, tu fode na onda o careta Não tô na base, tu sabe, tu tá se envolvendo com a nova capira Só rapazentando que o pai tá gostando, vem na queradeira Na onda do Black Lança, ela entra na base Você tá firme, vai, kick, 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 kick Você tá firme, vai, kick, 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 kick Você tá firme, vai, kick, 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 kick Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Então vai descendo, desse jeito é o pick Que tu gosta, se envolve, tô envolvido Agora é jamais correr perigo Foge comigo que eu te pego sinistro Então senta firme, vai, kick, kick, kill, kick, 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 kick Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vem, vem, vem Quora o joelhinho, vai parar de quatro Hoje tu vai foder com os menino do sábio Quora, kick, 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 kick Então senta firme, vai, kick, 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 kick Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa É dez minutinhos, dez minutinhos Que ele pique Chega a tropa do PZ, tropa do Breschon Tomou, caralho, vamos Toma cuidado que os amigos Tá engravidando todo mundo, burra O que é que é que é A tropa do sábio, é o sábio Ele é o rio Pica lá de fim A cara de bandido Cabelo na régua e o balão subindo No roteiro ele é um perigo No complexo ele é um perigo Na VKR Seguindo ele é um perigo Me chama de menino Ou me chama de match filho Ou me chama de match filho Ou me chama de match filho Vai tomando um forradeiro Ou menos em psico Vai tomando um forradeiro Mas eu vou te dar um babo Mas eu não vou te cavar Essa é a tropa do PZ Que mais de vinte engravidou Mas eu vou te dar um babo Vai engravidando mulher pra caralho Essa porra é cheia de vinho Menino rei, menino rei Menino rei, menino rei Menino rei, menino rei Menino rei, menino rei Quebra tudo Menino rei, menino rei Menino rei, menino rei A tropa que sai Lá no Supremo Tateca vai a nocaute A tropa do sábio Da nozinha e presenta Te mete a piroca E depois te manda embora Porque se gama Você volta com frequência Toma sequência Te pirou na tia Vai tomando uma redada no tom Quando eu quero ver se tu aguenta Rosando tu brita E depois fingir devência Só pra me chamar DJ Lafond De violência Quem começa a noite Escurecer o céu Seu olhar de maldade Chama o meu pai Não tem, mas não tem Mas muita calma Vou explicar no seu ouvido A parada A parada Menino rei, menino rei Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caxanga Me forte quando quiser É ruim Piquezinho, menino rei Chama na frequência do rádio Que hoje tem bailão E deixa as partes brotar Você é foda Elas querem a tropa do sábio Se mexer no rio Se você sabe que a bala come Ela gosta de baile de marginal Quer sarrar na glock Quer sarrar no parafão Quer foto estampada Lá no balanço geral Quer dar pro Lafond Que tem a cara de bosta De baile de marginal Quer sarrar na glock Quer sarrar no parafão Quer foto estampada Lá no balanço geral Quer dar pro DG Que tem a cara de mal Rodrigo do CM Que tem a cara de mal É normal Marginal Quer sarrar na glock Quer sarrar no pau Esse é bom para o planeta É no balanço geral Quer dar pro menino rei Que tem a cara de mal A tropa do sábio Que é só bandido mal É normal Depois da vitrine Depois da unha É tudo na arena do sábio Ô novinho Hoje tu vai ter Tu vai foder Com a tropa do sábio Mano a psique Pitbull raivada Chama tua amiga Vai entrar no aço Os menantes Pegar na wing A bossa é na DG Sábio E tu sabe que no caminho Tu vai foder Na BMW Mano PZ Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Hoje tu vai foder gostoso Alô Vem na patro do sábio Mano a lourinha Te foguetar Te dá só Botadão bolado Mano a RT Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Para cima Te foguetar Te dá só Hoje tu foder gostoso É tudo na patro do sábio Mano a lourinha Que vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar O lourinha Que vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar O mauricinho Que vai te pegar Vai te comer De botar parada Mano de mano de gado Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Mano a RT Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Jogô Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Se perdão Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado Hoje tu pode gostoso É tudo nação do sábio Vem na patro do sábio Vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar O mauricinho Seja bem-vindo Arena Sábio Pô Que vai te pegar Vai te comer De botar parada O sábio aqui É como ele Quem diz Que vai te pegar É com nós Comédia O sábio aqui Vai te foguetar Te dá só Botadão bolado É com o pozinho malvado Mano o pozinho É com a tropa do sábio Tigre é o caralho Aqui no voo da moda é essa Vamo nessa É o caralho Deixa eu falar o que que tá pagando A plataforma que tá pagando Com essa plataforma Olha isso aqui Faz pouco mais de um mês Que eu tô testando ela E dá uma olhada Enquanto eu já faturei Aqui com ela Tá aí Tá pagando é o pizê Pra tu ser Pra caxeré Tá pagando é o mano Pra tu ser Pra caxeré Tá pagando é o mano Pra tu ser Pra caxeré Tá pagando é o pizê Pra tu ser Pra caxeré Sarrana pica Roça no pico Sarrana pica Roça no pico As piranha Fica louca Tem o canto Pra tu ser Sarrana pico Roça no pico Sarrana pica Roça no pico As piranha Fica louca Quando o canto Tu ser Tem o canto 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 Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eu vai mulher Vai ficar de quatro Hoje tu vai foder Aqui na arena Sabe Eu vou morar Moleque Vem que vem Fica de 4 pro lafão Ai cara Vem ver Essa é foda Vai manhã, vou começar assim ó Vai tomando e se apaixonando Fechou o tomo Toma porradeiro Toma porradeiro Toma porradeiro de leve Toma pirar 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 É um mundo Então vai tomando, barbé Essa é só comina colchala Essa é só comina colchala Ticatrão, cicatrão, cicatrão Ticatrão, cicatrão, cicatrão Ticatrão, cicatrão Ticatrão Tica Ticat 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 É fim de ano com o PZ Lola Fon, obrigado pelo convite Tamo junto, irmãozão, te amo, viagem Toma a pirar, toma a pirar, toma a pirar Toma a pirar, toma a pirar, toma a pirar Toma a pirar, toma a pirar Toma a pirar, toma a pirar-se É só supermercubila, é só supermercubila Toma a pirar, toma a pirar-se É só supermercubila, é só supermercubila Ao Xandei Zedde Alô Xandei Zedde Vombora! Só pra pirar, doze placa-se Só pra pirar, da pirar Na pica sobe, na petca sobe, na petca sobe Na petca sobe, na petca sobe Vem meninas, tjetra 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 tjetras Vem meninas, tjetra tjetra tjetrata tjet trazer Subira, 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 subindo income, madeira, subira Denomino eなんだão Agora a minha buceta vira minha mão no teu pau Agora a minha buceta vira minha mão no teu pau Tá olhando novinha, por que que é poder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As meninas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota, elas sentam no cabalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha, que indota Sou a MC, tá aí com meu bonde, vem quem pode Se tá com o sumone Esse foi os 10 minutinhos da tropa do sábio, da tropa do menino rei Moleque G, moleque na fã do MD Você que gostou, curte, compartilha, moleque pra geral Que essa aqui é pra explodir a porra toda Esqueça tudo O que é pra explodir a porra toda